Música O Estatuto das Cidades, que é uma lei que já tem pouco mais de 10 anos, ela é de 2000, ela prevê priorização dos transportes não motorizados entre a bicicleta e pedestre e transportes coletivos. Então o que está acontecendo é que a grande parte das nossas cidades não estão respeitando uma lei federal.